Música Vocês vão precisar de vários papéis de seda cortado em quadrado E aí nós vamos fazer uma sanfona Dobrando de um lado, dobrando do outro, dobrando de um lado, dobrando do outro Depois amarre no meio com uma corda Eu amarrei com um barbante E fiz um boleado nas pontas, cortando com uma tesoura Em seguida nós vamos fazer a flor puxando folha por folha, bem devagar Porque o papel de seda rasga fácil Música 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 Para finalizar, pegue o molde da Mônica Que eu vou deixar aqui abaixo no box de informações E cole no centro dessa flor Música Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não esqueça de se inscrever aqui no canal De curtir e compartilhar esse vídeo Um grande beijo E até o próximo Tchau E até o próximo Tchau